Vamos lá pessoal, boa noite primeiramente. Queria agradecer a todos vocês que estarem aqui presentes hoje sobre a nossa palestra de dicas e técnicas de pilotagem em centros urbanos. O Vander, que é do BMW Hider Experience, que é diretamente ligado à fábrica, ministra esses cursos, tanto de on, de off. Vai passar pra gente aqui algumas dicas, algumas vivências dele, técnicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia pra gente ter um pouco mais de segurança e confiança nesse tráfego nos grandes centros urbanos. A gente sabe que recentemente, agora, início de 2018, a BMW inclusive lançou um modelo exclusivamente urbano, que é a G310R, G310GS. Alguns aqui, eu vejo aqui, que começaram e entraram na marca com a gente pela 300G e já evoluíram. Tem alguns casos aqui que começou com uma 310G e já está numa 1.200G, deu um pulo exorbitante. Mas eu acho bacana, tanto pra quem está começando, pra quem é intermediário, pra quem usa no dia a dia, pra quem é esporádico de final de semana, que gosta de viajar sozinho, em grupo, com a esposa. Tudo que o Vander vai passar pra gente aqui é extremamente relevante pra que a gente possa ter um prazer maior em estar pilotando a nossa BMW. A gente sabe que a BMW preza muito pela eletrônica, preza muito na segurança, na ciclística, da forma como que nós nos comportamos em cima da motocicleta. Então é tudo isso que o Vander vai passar pra gente agora. Queria de primeira mão agradecer em nome da Autocraft e do Guilherme, por todos aqui, a presença dele aqui conosco hoje, pra poder passar pra vocês um pouco de conteúdo relevante, que vai agregar, eu tenho certeza, na pilotagem de todo mundo. Muito obrigado. Esse bozeirão tem que bater palma pro cara mesmo, né? Ó, tem até uma fã aí, hein? Pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos imensamente pela presença. Quinta-feira, 7 da noite, era hora de estar naquele happy hour.